Agora, Serrão, tem um ingrediente que a gente precisa destacar, que é o famoso tiozão do Zap, aquele brasileiro, talvez mais tradicional, na faixa dos 50 anos, que se utiliza também desses aplicativos de troca de mensagens para se informar, para conversar com amigos, com familiares. E esses, muitos pelo menos, apoiaram o Jair Bolsonaro e acabaram funcionando como disseminadores e pessoas que enalteciam o candidato Bolsonaro em 2018. Será que partidos de esquerda vão conseguir conclamar parte da população para divulgarem suas candidaturas nessas eleições? É, o direito de tentar está aí para fazer acontecer. Saudações, meus amigos e amados haters. Saudações aos tiozões e tiozonas, tiazonas do Zap. Vocês são feras. Vocês hoje estão espalhando a notícia do dia, a análise do dia. Jornal O Globo soltou um editorial hoje espetacular. Ativismo do STF representa risco preocupante. Olha o que diz o Globo. A politização do Supremo Tribunal Federal é um risco para a democracia brasileira. O Globo. Roberto Marinho, hoje, acho que baixou lá o espírito dele no editorialista do jornal que o pai dele, Irineu Marinho, fundou. Diz aqui, lembra muito bem, o ministro Luiz Roberto Barroso deu até prazo para o governo tornar providências nas buscas de indigenista e do jornalista desaparecido na Amazônia, como se isso tivesse algum poder de acelerá-las. O Globo também lembra, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se esforça para se desvencilhar da desavença insólita que ele próprio alimentou com os militares em torno das urnas eletrônicas. E o ministro Gilmar Mendes teve, nesta semana, de reafirmar o óbvio, dizendo que o Supremo não é partido de oposição ao governo. Não é mesmo? Nem jamais deveria ser. Mas o Globo diz, a impressão que tem transmitido, contudo, é oposta. O Globo editorial do jornal da empresa, do Grupo Globo, que mais bate e espanca Jair Bolsonaro. Muito interessante, porque começa todo mundo a perceber o quanto a juristocracia não é boa para o Brasil. E a gente tem essa percepção graças a uma coisa revolucionária, evolucionária, chamada redes sociais. Todo mundo interligado pode ter acesso a esse tipo de crítica, que agora, tardiamente, é apresentada pelas organizações Globo, mas que vai ser apresentada e entendida por todo mundo. Agora a gente compreende por que o Supremo Tribunal Federal, em várias pesquisas, tem tido índices acima de 60% de desaprovação popular. Isso é péssimo, isso sim, é péssimo para a democracia. E deveria servir de quê? De autocrítica para vários membros do Supremo que não estão cumprindo o papel de judiciário. Isento, equilibrado, responsável em cuidar da institucionalidade e não de fazer política. Repito, a política não é campo do juristocrata. Juristocrata não tem voto para ser eleitor, para representar o interesse popular. Quem tem é o executivo e o legislativo. Então, essa lição é muito importante e ótimo, que tem muita gente aprendendo graças às redes sociais.